Vamos ver aqui no chat Vitória, Larissa, Pedro, Bianca Ai, meu brinco caiu Tá tão bonitinho Tá bom Poxa Deixa eu ver o que mais tá aqui Bianca Cadê o Adriel? Quem nunca mais viu o Adriel Vocês sabem, ele tá doente Alguma coisa aconteceu Foto legal, Adolfo Também gostei, ficou muito bom mesmo Muito criativo Tem uma estética interessante O que mais? Bom, então bora lá Tira aqui o bate-papo Ok Tá Hoje nós vamos continuar aquele assunto daquela apostila lá Que eu mandei pra vocês, tá bom? E aí eu vou elaborar algumas questões aqui Que ela é minha mesmo Tem na apostila, mas eu vou passar da apostila Quando a gente terminar essa unidade aqui Quando a gente terminar essa unidade Pelo menos esse capítulo Não a unidade toda Mas quando a gente terminar esse capítulo Eu vou passar a atividade da apostila E a gente vai corrigir juntos, tá bom? Vai corrigir juntos a apostila E aí, hoje As que eu vou passar Ela não é da apostila Ela é elaborada E você vai ter que pesquisar Se aprofundar em outros materiais também Quando eu falo outros materiais É pra que você não fique só no livro Pra que você pesquise, por exemplo Os pensadores Que estão vivos ainda no Brasil Porque às vezes a gente pensa assim Que filosofia São aquelas pessoas antigas Que morreram, né? Mas não, gente A filosofia continua E aí tem muitos pensadores Que estão vivos Que podem colaborar, né? Ontem eu conheci um Tá? Eu tenho que conhecer, óbvio, né? Eu vi lá um filósofo E sociólogo Que ele falava sobre a violência De uma forma muito simples Que eu acho que vocês podem também ter acesso E aí eu acho também Que a gente pode também pesquisar Esses pensadores que existem no Brasil Então pra a gente começar hoje A nossa aula A gente vai falar sobre o quê? Deixa eu salvar logo o chat Que eu acho que todo mundo já entrou Pra não esquecer Se eu deixar pro finalzinho Eu vou esquecer Aí quem entrar depois Já avisa Pra que eu possa salvar o chat Eita, Évola Tu botou depois que eu salvei, mulher Deixa eu salvar de novo Falta o Caio, né? Pra quando o Caio entrar Me avisa, viu, Pedro? Então tá bom Bora lá Continuando sobre o nosso assunto estético Nós falamos um pouquinho Da introdução sobre estético Nós falamos um pouquinho Sobre a ideia de Rium Um pouquinho ali de De Como é que fala? Kant A gente falou sobre tudo isso, né? O Luiz Guilherme falou assim Legal Muito bem Tá entendendo tudo, né, Luiz? Pois é Então aí A gente viu o quê? Nós vimos que Na aula passada A gente tava falando sobre estética E que parece muito com arte, gente Então nesse momento aqui de filosofia Parece que é arte Só que não Inclusive O Hoje Ele vai distinguir um pouquinho A filosofia A estética De Ali de artes A estética Artística Que a estética filosófica É diferente da Ali da arte Que a gente estuda Na terça-feira No último horário Ali de artes Então, bora lá Primeiro A gente viu alguns autores Que disseram que existia uma regra Assim, uma regra pra dizer Se uma obra é boa Ou não Né, se ela era boa Ou se ela era ruim Que era o David Hume E aí Kant vai dizer o seguinte O Kant, ele vai Só relembrando, né O Kant, ele vai dizer o seguinte Não, não existe Uma obra feia E uma obra bonita Lembrando que obra Não é só um padro Obra São livros Filmes Novelas Teatro Dança Então, tudo isso aí São expressões É arte, né Então, ele vai dizer o seguinte O Hume, ele vai dizer Que aquilo Que é bom Tem uma regra E aquilo que é ruim Tem também uma regra Pra ser ruim Pra encaixar no ruim E o Kant E o Manuel Kant Que também vocês vão ver No Iluminismo Ele Lá em História Ele vai dizer o seguinte Não Não existe esse negócio De regra O que vai existir É o prazer De olhar uma obra E o desprazer De olhar uma obra E aí Claro que eles vão passando Vai passando o tempo Ali o Kant Ele é do século XVIII Então, no século XIX Já vem outras ideias Elaborando um pouquinho mais Essa ideia de estética O Caio já está entrando aqui Elaborando um pouquinho mais Essa ideia de estética Elaborando um pouquinho mais Esse pensamento Filosófico da estética Então Aqui O próximo topo Lá na página 5 Da apostila que está na plataforma Diz o seguinte Que nós precisamos Aprimorar o nosso gosto E aí vem a pergunta Mas, professora Gosto se discute? Gente, gosto não se discute Cada um tem o seu Porém Se você for analisar A aula que a gente viu Na semana passada Você vai perceber Que o seu gosto É relacionado À suas emoções E às suas culturas À sua cultura Então, a gente tem como Analisar A cultura E as emoções Nós temos como analisar A gente não pode analisar O quadro em si Mas a gente tem como Analisar a nossa cultura Tem como analisar Se eu sou racista Inclusive, gente Vai falar o seguinte Aqui no texto Vai falar aqui Por exemplo Para você avaliar Uma obra Uma obra Você precisa Primeiro entender o quê? Que é como se fosse Um jogo de futebol Quem acompanha Quem está lá Torce lá Sei lá Para o Palmeiras Meu namorado é doido Para o Palmeiras Eu não acho Essas coisas Não é Eu sou meio que vascaína Mas faz uns anos Dez anos Que eu não acompanho Então também não digo nada Porque já faz muitos anos Que eu não acompanho Então eu não digo Que sou nada Mas quando eu era vascaína Eu acompanhava Todo o clube Eu acompanhava Todo o clube A história do clube Sabia as regras Do jogo tudinho Belezinha E aí eu ia assistir Beleza Hoje eu não sou muito Fã de futebol Mas aí o Flávio Meu namorado Ele é E aí quando ele vai Ele fica louco Ele começa a contar Está lá o jogo Ele começa a contar A história todinha do clube Começa a contar tudo Aí começa a falar as regras Geralmente quem acompanha Sabe quem é Os melhores jogadores Sabe quais são os melhores Enfim Sabe quais são as regras Então entende melhor Entende melhor Agora pega lá Uma pessoa Que não sabe do clube Que não sabe das regras Aí chega lá Está gostando muito Está gostando muito do jogo Mas não tem a mesma criticidade Que o cara Que é do clube Que sabe quem é do jogo Quem sabe quem são os atacantes Melhores O meio campo Sabe qual é a função De cada um Quando um cara sabe Ou uma mulher sabe Bem do jogo É diferente De quem está lá Foi alheio Ganhei o convite Eu estou lá Eu vou lá participar Então é diferente Então da mesma forma Quando a gente vai analisar Algo Uma obra É diferente Uma pessoa que acompanhou Outros trabalhos Trabalhos De uma pessoa Que nunca acompanhou nenhum Como é que eu vou dizer Que uma obra é feia Simplesmente porque Enfim Pela minha cultura Eu acho que é feia Eu não sei nem Quais são os outros movimentos Que vieram antes E o que esses movimentos Vieram dizer Se você for analisar O modernismo Que aconteceu em 1920 Procurava ressaltar O Brasil de verdade A identidade brasileira Que era formada De indígenas De negros Que tentava Construir uma identidade nacional Aí se alguém chegar Ah não gostei Tem a Bacuru lá na escola Bem na entrada da escola A Bacuru da Cacilda Amaral Ah não gostei aí Dessa cabecinha pequena Desse pesão grande Achei feio Achei esquisito Não, não quero não Como é que você vai dizer Que é feio ou esquisito Se você não sabe Por que ela pintou aquilo ali Você não sabe O que é movimento modernista Então Quando a gente está Analisando alguma coisa A gente precisa analisar Os movimentos Que vieram antes Um especialista Para poder analisar a obra Ele precisa saber Dos movimentos Que vieram antes Eu tenho um livro aqui De arte também Que é Fora esses que vocês têm Deixa eu ver Se vem aqui Olha Que é o Debré É o Rugendas Aqui mesmo Ó A história da arte Né? Tem aqui ó Que é indígena Que vocês viram lá Indígena Tem gente que diz Olha Bonitinho Legal Legal Mas é mal feito Né? Se você pensar assim É porque você não conhece A cultura indígena Isso aqui é uma obra-prima Para eles É a cultura deles Espeçada Em o Jato Aí você vai lá Para Deixa eu ver Vai lá para o Barroco Cheio de ouro Aí você vê Assim Eu já vi uma igreja dessa Gente É muito linda Ó Vai lá para o Barroco Ah Isso aqui é bonito Isso aqui é lindo demais Por quê? Porque a nossa sociedade Ela busca Aquilo que tem ouro Aquilo que tem perfeição Busca a realidade E a arte Ela não é só para isso A arte tem outras funções A arte não é só Simplesmente Agradar uma cultura A arte Ela vem expressar Expressar a naturalidade Expressar o pragmatismo Talvez vocês não estejam entendendo agora Eu vou entrar em três tipos de artes Que nós precisamos entender Vocês estão entendendo direitinho? Eu estou falando muito rápido Porque às vezes eu acho que eu nem Nem coloco vírgula Já vou falando E aí talvez vocês não entendam Tem alguma dúvida até aqui? Vocês desligaram a câmera e foi dormir Não é? Botaram o despertador para o próximo horário Não foi? Estou vendo ninguém aí Caio, tu está aí? Ô Glória Alguém falou comigo Cauã, liga a tua câmera Cauã Tia, eu estou feio demais Tia Eu estou foda a rota aqui Cauã, tu disse isso para mim ontem Disse para mim Quinta semana Mas ontem Ontem dava um jeitinho ainda Agora hoje Tu é doido Só deu de novo Tu falou ontem assim Cauã Tu falou assim Tia, eu estou Eu estou feio demais Aí depois eu falei Tu fala isso todo dia Cauã Aí tu falou Não, mas naqueles outros dias Eu estava de brincadeira Hoje é sério Hoje eu estava de brincadeira também Não, mais tarde eu ligo Porque Aí eu vou estar com mais um pouquinho de coragem Aí eu vou E pente o meu cabelo Eu pergunto Tudo bem Ontem começou Ah, a senhora está gravando aí Deixa que depois eu conto É o que? É que está gravando aí Aí sai do assunto Aí eu Depois eu conto para a senhora Mas tu está aí, né? Tu está me escutando, não está? Estou sim, senhora Pois está bom, então Ok Quando eu posto a aula Não dá para ver aqui A cara da Jayce O Julius aí do Caio O Abner também A rotina do Abner Quando eu posto Sai só a do Pedro Porque o Pedro está É o único que fica com a câmera ligada Ainda bem, né, Pedro? Vocês não têm noção de como é Travar assim E me explicar Fala, Pedro O que é que tu quer falar? Pode falar É o que, Pedro? Pedro, ninguém está escutando Tua voz, não, mano Ih, Pedro Eu acho que teu microfone Está desligado Ninguém está escutando, não, mano Acho que teu microfone Está com mau contato No computador Olha aí que entende Pois está Ah, então tá Bora correr aqui Enquanto o Pedro vai ajeitando O microfone dele Então nós vamos ter três Nós vamos ter três É... Movimentos Para se reconhecer Essa arte, tá bom? Nós vamos ter A função naturalista Nós vamos ter A função pragmática E a função formalística Formalista Perdão Então essas são as três funções da arte Então vamos ver aqui A primeira função da arte É a naturalista Tá bom? Naturalista E aí o que que vem O que que tem a ver Essa função naturalista? O que que ela vem nos dizer? Ela vai nos dizer o seguinte É a imitação da realidade Ou seja A naturalista Nessa época da naturalista Assim que essa corrente surgiu Não tinha ainda fotografia Não tinha essas tecnologias Que nós temos hoje Hoje A gente está fazendo essa aula aqui Praticamente ao vivo Quem tiver com a câmera ligada Dá pra ver exatamente Como é que você está agora A câmera pode ser ruim Pode ser mais escura Mas Imita melhor a realidade Imita melhor a realidade E aí a gente caiu E aí gente Quando a gente está ali Falando sobre a função naturalista É entender que as pinturas Os romances Antigamente Buscavam descrever Buscavam descrever a realidade Por exemplo Se você pega um romance Um romance é uma narrativa longa Né? Aí você pega um romance Lá do século Sei lá Do século XIV Do século XV Eles não tinham a fotografia ainda Então eles descreviam Bastante a pessoa Pra a pessoa ter uma noção De como era o personagem Por exemplo Fala Pedro Dá de ouvir? Tá Eu sou TI rapaz É isso É porque não estava conectado O microfone do meu Maravilha Onde eu ouvi isso Suspeitando É isso que eu falei Rapaz 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 Pois tá Pois tá Bora lá Então a função naturalista É em tentar imitar a realidade Né? Se você pegar ali Os textos de Machado de Assis Ou de outros autores Você vai perceber o quê? Que eles descrevem muito bem a pessoa Que é pra quem tá lendo Ver Fecha o olho aqui E consegue enxergar A pessoa Ou personagem Né? Quando vai descrever a mulher Tem o Os naturalistas Os naturalistas Eles descrevem Muitas cenas de sexo E aí eles descrevem Mesmo gente Eles descrevem Não é assim Um Aquelas mídias Do YouTube não Né? É aquelas mídias mesmo Que é pra você Se envolver Com a história Aí ele conta Cada detalhe Ele conta Como é o rosto Como é a boca Como é o corpo Como é as pernas Como até o pé E o cheiro Pra vocês terem uma noção Vocês terem uma noção Nessas obras São naturalistas Eles descrevem cada Vocês vão ver isso Com o professor Filipe O naturalismo Ele descreve Cada momento Descreve cada detalhe Da pessoa Que é pra pessoa Sentir na cena A pessoa se sente na cena Isso aí É uma função naturalista Por quê? Porque tenta Descrever O personagem Já que não tem fotografia Tenta descrever E essa Assim Esses textos Eu prefiro esses textos Porque aumenta a criatividade Porque você para um pouquinho Pra pensar Você tem que parar E pensar como é Né? Não é à toa que quem lê Tem uma criatividade maior Do que quem não lê Né? Quem lê Consegue imaginar melhor As situações Tanto é que Quando você lê um livro E depois vai assistir o filme O personagem Que o Que Que os caras escolheram Não tem nada a ver Com o que você imaginou No livro Todo mundo que lê o livro Antes Fica apaixonado pelo livro Porque o livro te dá Uma certa abertura Pra você imaginar E quando você vai ver O filme que Que sei lá Os produtores fizeram Você acaba às vezes Até se decepcionado Decepcionando E nem assiste mais o filme Por quê? Porque o livro Ele dá essa liberdade De você criar Mas aí também Ele vem muito Pra descrever Descrever Pra que você entre na cena Porque não tinha uma fotografia Hoje em dia Ainda é usado Mesmo tendo fotografia Fotografia é a palavra antiga Né? Hoje é foto Mas até hoje Tem pessoas Que usam Que mesmo nessa Nessa era de fotos Nessa era de tecnologia De imagem 3D Enfim De tudo isso Os autores ainda Usam em seus livros A descrição Pra poder ali Também criar um cenário De imaginação Né? Não é à toa Que outros filmes Foram feitos De comentários De Comentários de outro Que é fantasia Eu acho Eu não sei como é que fala Fantasia Não sei Eu sei que é aquele Que você faz um filme Tipo o Crepúsculo Não sei se vocês sabem O Crepúsculo Ele foi A maior parte dos adolescentes Amaram na época Na época do adolescente Mas eu não gostava não Aí os adolescentes Ficaram loucos Eu realmente não gostava De Crepúsculo Mas eu respeito quem gosta Aí as pessoas assistiram O Crepúsculo E ficaram Todo mundo doido Né? Todo mundo doido Pelo Crepúsculo Aí começaram A fazer comentários em sites Tipo Reescrevendo a história Reescrevendo a história E daí surgiu Aquela série de vampiros Que é Eu não estou falando Daqueles vampiros Que tem a Helena Tem não sei o que Eu também não gosto Mas eu já ouvi muito falar Eu já assisti alguns episódios Mas não lembro Eu não lembro O Diário de um vampiro Diário de um vampiro Foi criado Foi criado A partir da história Do Crepúsculo Então olha só Gente Olha só É a função naturalista Para imitar A realidade E aí duas pessoas Criticaram muito isso Que é Platão Nosso amigo Platão Grego Lá da Grécia Antiga Que vai dizer o seguinte Que ele critica Porque essa função naturalista Acaba incentivando As paixões E a ilusão Você ilude demais É a ilusão que eu tenho Quando eu assisto Quando eu leio um livro E vou assistir um filme A minha criatividade Foi ali limitada Mas Platão Ele estava falando o seguinte Ele estava falando diferente Ele estava falando que Essa função naturalista De querer imitar a realidade Você acaba imitando a realidade De uma maneira diferente Emotiva E Platão Não queria saber Dessa emoção De paixão Platão Ele era Ele era racionalista Tudo para ele Era na razão E aí ele dizia Que essa função naturalista Ia fazer com que a pessoa Tivesse ilusões Paixões E tudo na vida dela Ia ser movida Pela paixão Pela emoção E ele não é a favor disso E aí Outro cara que também criticou Foi Aristóteles Nosso amigo Aristóteles Também que é lá Da Grécia Antiga Que ele vai falar o seguinte Que era uma idealização Da verdade Da realidade Que essa função naturalista Nunca desenhava Nunca pintava Nunca escrevia Do jeito que era Era sempre melhorando A realidade O que é um erro Para ele Porque a pessoa acaba Não sabendo da realidade Realmente Como é Para Aristóteles Essas funções Naturalistas Faz com que a pessoa Sempre idealize Por exemplo Eu estou vendo uma paisagem Meu quintal Não estou vendo nada Estou vendo só uma paisagem Mas vamos imaginar ali Que eu tenho uma janela Maravilhosa aqui E aí Eu estou descrevendo O meu quintal No meu quintal Tem um monte de arvorezinha Bonitinha Tem um muro Maravilhoso Aí tá Eu vou descrevendo Para você Se você viesse para cá E olhasse para o meu quintal Eu ia ter escondido O que? Os defeitos Ia ter escondido O lixo O mato Que eu não capinei O muro Que está tudo furado Então Para Aristóteles A gente idealiza Essa função naturalista Idealiza a realidade Eu nunca vou descrever Realmente como era Hoje Os filósofos acreditam Que não só idealiza Como menospreza Às vezes uma imagem Pode menosprezar a pessoa Nem todas as pinturas Elas estavam ali falando Como a pessoa realmente era Por exemplo Se você pegar ali Os quadros do Rugenda Que a gente viu Ontem Ontem O quadro do Rugenda A maioria das pessoas Brancas Eram exaltadas E as pessoas negras Eram colocadas ali Como inferior Não é Então ali Para Aristóteles É uma idealização Da realidade Ou seja A pessoa sempre melhora A realidade De acordo com a ótica dela Hoje Não Aristóteles Hoje As pessoas acreditam também Que muitas vezes A forma que eu represento Também rebaixa a pessoa Tá bom? Estou boiando O que vocês estão boiando, gente? Vou deixar claro Que eu nunca assisti Diário de Vampira Porque ele virou uma boia Uma boia Tudo bem A segunda função É a pragmática A pragmática É que aquela arte E a arte não é só Um quadro que eu faço A arte pode ser música A arte pode ser cinema A arte pode ser tudo Que você possa imaginar Qualquer expressão A dança E aí A função pragmática É que aquela arte Tem que ter uma função No meu dia a dia Aquela arte Tem que ter uma utilidade No meu dia a dia E aí vem Eita Começando com o meu ataque Divinente Então tá bom Então na função pragmática Nós vamos ter o que? Uma aplicação prática Daquele objeto Eu quero um quadro O quadro é pra quê? Pra enfeitar a minha sala Eu quero um vaso O vaso é pra quê? Pra usar lá O jarro, né? Pra usar lá No meu balcão Cheio de cores Ah, eu quero assistir um filme Se eu tô preguiça de estudar Então eu vou assistir um filme Se eu não quero ler Então eu vou assistir um filme Claro que filme não é só pra isso, né? Muitas vezes filme é pra entreter Mas tem algumas pessoas Que não leem livros Que querem ver só filmes E os filmes Eles não falam a realidade Eles sabem disso Então os filmes Muitas vezes são usados Pra uma função Uma função Qual é a função? Divertir as pessoas Divertir, emocionar, né? Entreter as pessoas Tá bom? Romance Às vezes as pessoas Usam romance Pra defender ideias Romance Não é história de amor, gente Também, né? Romancistas Mas romance A palavra romance Vem de narrativas longas Ou seja De textos longos Textos com diálogos Então muitas vezes O romance Também é usado De uma forma útil Prática Pra quê? Muitas vezes Os abolicionistas Eles usavam textos Pra poder falar Sobre o fim da escravidão De forma indireta Sem ser preso Sem ser morto Então era usado De uma forma útil Outra coisa Pra poder fazer com que Outras pessoas Entrem nesse momento De oração Nesse momento De adoração Nesse momento De louvor Então, olha só Até nos nossos templos Tem arte Pragmática Que é o que? É uma arte Pra ter uma utilidade Pra usar pra alguma coisa Aí nós estamos também Em momentos históricos Se você for viajar Se você for ver Em outros lugares do mundo Do Brasil Você vai viajando Você vai vendo Aquelas estátuas enormes, né? Lá em Juazeiro Tem do Padim Padacício Que é bem grandona Brancona Já foi lá uma vez Já foi lá, Pedro? Já Que a minha família É cearense E toda vez Uma vez por ano A gente vai lá Minha avó também Minha avó também ia Minha avó era saudável A minha avó ia direto Até que um dia Eu descobri Que o Padim Padacício Ele foi expomungado Da Igreja Católica E só recentemente Ele foi perdoado Não que ele Tenha se tornado santo Eu fiquei assim Abismada Porque muita gente Ainda acredita Que ele tem relacionamento Com a Igreja Católica Mas por quê? Porque ele conquistou Muitos sertanejos Pobres Que não tinha nada Ele ajudou, né? Ele fez ali Esse, o que nós chamamos De assistencialismo De fato Ele ajudava mesmo As pessoas E se mantinha no poder, né? Mas essa é a aula de história Que a gente vai ver outro dia Dentro da função pragmática Você vai ver os movimentos grandes Essas estátuas grandes Geralmente São grandes políticos Que fizeram Para que o povo Lembrasse que eles eram importantes Ou então militares Que fizeram Para que no futuro As pessoas lembrassem Dos momentos heróicos Dos militares Heróicos Dos militares Então esse monumento gigante Tem uma utilidade Que é para quê? Lembrar o povo De um político Ou de uma instituição governamental Uma instituição governamental Para que o povo Não se esqueça Que essa instituição Ou esse governante Foi bom dia Tá? E por último A função formalística Que é formalista Isso significa o quê? A autonomia da arte Ou seja Não é dizer que Tem uma regra Formal para a arte Mas entender Que a arte Ela não é fiel Ela não é Ela não é a realidade Sim A arte Ela pode se apresentar De outra forma Para a gente Por exemplo Quando eu vejo Cortinari Quando eu vejo Cortinari Eu fico louca Porque eu gosto De Cortinari Desde criança Eu acho ele incrível A forma como ele Retrata as pessoas Tem uma obra dele Que se chama Retirantes Não sei se vocês já viram Retirantes É uma obra que fica Estudinha ali Um monte de sertanejos E é por isso que as pessoas Também tem uma imagem Que aqui no Nordeste Só é seco Tem um monte de sertanejos Que realmente tem partes Que são assim mesmo Ele retratou uma parte Da nossa história Mas não é toda A nossa história E aí tem esses sertanejos lá Que Deixa eu salvar aqui Abner Porque eu já tinha salvado antes Pronto Então tem ali O sertanejo Morrendo de fome Com a barriga Grande Cheio de lombriga Com uma Todo sequinho Gente Aí você olha Aquilo ali É uma tristeza Mas se você olhar Bem pro quadro dele O quadro dele Não retrata assim Nossa Eu tô me sentindo Tão lisonjeado Eu tô me sentindo É uma arte tão bela Com traços Tão delimitados Não Se você pegar E olhar bem A obra de Portinari O Retirante Você vai ver Que são Os traços Não são certinhos Não são simétricos Não são tudo Do mesmo jeito Sabe? É uns traços maiores Uns traços menores Não tem uma forminha direito E aí o rosto Não é bem delimitado O olho Não é bem desenhadinho Igual a realidade Mas é extremamente expressiva Você olha pra isso Pra essa obra E você fica Realmente sentindo A dor da pessoa Que passa a fome Você olha pra aquela obra E você sente realmente Como se estivesse Naquela cena A criança morta Tem uma mãe Que fica assim Outra obra De ele também Que é do Retirantes Era um muro E aí outra parte Do muro Tinha a mãe assim Com o filho No braço Com a cabeça baixa Chorando Por quê? Porque a mãe sentia A morte do filho Pela fome É muito forte As obras de Portinari E aí Pra gente finalizar Algumas perguntas Que a gente sempre tem que fazer Como se apresentou Qual a posição dos elementos Como se dispõe a palavras E quais são as formas de volume Não deu tempo De passar as questões Mas eu vou estar passando Lá no WhatsApp Pra vocês Tá bom Vocês me cobrem Se eu por acaso Demorar muito Vocês me cobrem Vou estar passando Lá no WhatsApp Pra vocês Essa atividade Que é necessária Tá? Então boa aula pra vocês E até a semana que vem Tá? Tchau